E aí pessoal, hoje eu voltei com o resumo do volume 11 da Light Novel de Overlord. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes. Após voltar do Império, Aysen sentou-se em sua mesa em Errantel e inclinou-se fortemente contra sua cadeira. Enquanto ele já tinha começado a recrutar aventureiros para a recém-fundada Guilda dos Aventureiros do Reino Arcano, levaria algum tempo antes que os resultados pudessem ser vistos. Até então, ele teria que se preparar amplamente. Depois que ele decidiu investigar as runas do reino Darwin, uma pergunta surgiu na mente de Aysen. Isso se tratava da escolha de pessoal, quem seria o melhor candidato para enviar para lá. Essa pessoa era o próprio Aysen. Aysen poderia dizer sem qualquer falso orgulho que não havia ninguém na grande tumba de Nazark, que era melhor que ele na adaptação aos fenômenos e magias desconhecidas. Simplificando, o curso mais eficaz da ação era Aysen. Era ele procedir por si mesmo. No entanto, se houvesse realmente um jogador inimigo lá, seria também o movimento mais tolo que ele poderia fazer. Aysen sentou-se na cadeira mais uma vez e ele refletiu sobre a melhor escolha a se fazer. Mas no final, ele ainda não podia chegar a uma conclusão. Depois de um tempo pensando, Aysen tomou uma decisão. Ele usaria os NPCs. Ele tirou o mapa da área circundante. Esse mapa foi elaborado a partir dos resultados da exploração de Aura. Em particular, Aysen tinha certeza de que não havia nenhum outro mapa que cobria o interior da grande floresta de Toby com mais detalhes. Infelizmente, ele não podia ter certeza da precisão da escala e por isso ele não podia concluir que era um mapa perfeito. No entanto, com isso em mãos, era muito menos provável que iria se perder. Aysen colocou o dedo em errantel e então lentamente traçou uma linha ao norte, passando pela grande floresta de Toby. Não havia nenhum problema até esse ponto. A maior parte da floresta estava agora sob o controle de Nazarek. Depois de eliminar os monstros e animais com baixa inteligência, eles tomaram o controle de vários assentamentos semi-humanos e heteromórficos. Havia uma grande caverna subterrânea, mas ele não tinha intenção de mexer com isso por enquanto. Claro que ele poderia tomar o controle dela se isso fosse rentável para ele. Seu dedo alcançou o lago em forma de abóbora na ponta norte da floresta, mas ao norte estava a cordilheira de montanhas de Azelícia. Era um território desconhecido. Ele tinha acabado de impressionar os aventureiros sobre a importância de explorar o desconhecido. Colocar em prática o que pregava certamente seria de boa aparência para o seu público. Ele considerou as vantagens que surgia disso pessoalmente, indo para o lugar onde pode haver outros jogadores. Aysen estava qualificado como um moderador entre os membros de Nazarek. Como resultado, ele sentiu que não era uma má escolha negociar com o reino ou não. Ou uma escolha corvarde, se ele estivesse sendo honesto consigo mesmo. Além de si mesmo, ele pode sempre enviar o ator de Pandora. Ele era a escolha ideal, seja em termos de inteligência, capacidade de adaptação ou de outras áreas. Contudo, ele pensou, quem vai administrar esse país nesse meio tempo? Alguém tinha que responder a essa pergunta. Essa pessoa era naturalmente Aysen. Se ele tivesse que escolher entre os dois, ele preferia ir para o reino ou não? Enquanto ele, fervorosamente criava desculpas por seu comportamento, Aysen começou a pensar sobre o problema seguinte. Quem poderia levar com ele? Embora ele gostaria de ter Albedo ou Demirgui por perto, eles tinham coisas mais importantes para fazer. E eles também eram chefes de seus próprios departamentos. Se ele levasse qualquer um deles junto, então esses problemas surgiriam em seus próprios projetos. Auri e Mari eram uma escolha muito boa, especialmente porque eram manóides como os anões. Assim, a contraparte não desconfiaria muito deles. Coquitos seria complicado. Ele era uma boa escolha para uma região fria e montanhosa. Mas ele agora estava a cargo da grande floresta de Toby, que também fazia dele um chefe de um departamento. Aysen esperava que ele pudesse concentrar suas energias nessa tarefa. Além disso, sua aparência incomum, combinada com a de Aysen, provavelmente faria a outra parte ficar desnecessariamente nervosa. Sebastian seria uma boa escolha também. Ele está prestando apoio a administrativo em Errantel. Com Tissuaren, como a sua assistente. Deve ficar tudo bem elevá-lo com o ator de Pandora. Em Errantel, mas Aysen tinha algumas dúvidas sobre sua capacidade de luta. As imagens de vários outros NPCs pairavam na mente de Aysen. Mas a maioria deles não eram adequados para seguir Aysen como guarda-costa. Sendo esse o caso, vai ter que ser Aura e Charatea. A Aura e os monstros que ela comandava poderiam ser considerados uma escolha ideal para o papel de um ataque. No pior cenário, ele poderia sacrificar seus animais e fugir com Aura. E então havia Charatea, a maior lutadora. Ela pode servir como um triunfo contra um inimigo forte. Além disso, havia outra razão pela qual ele queria usar Charatea. No entanto, dado que o reino anão tinha ficado em prioridade, o plano para essa execução tinha que ser refeito. Ele tinha que aprender sobre o reino anão e garantir que seu espião possa reunir informações de forma clandestina. Ao mesmo tempo, evitar a vigilância mágica era muito importante. O problema agora era o tempo que tudo isso levaria. Se o jogador que fez a lavagem cerebral em Charatea estivesse escondido ali, seria extremamente perigoso dar a oposição muito tempo. Se ele tomasse uma atitude passiva, o inimigo poderia muito bem escolher o momento mais oportuno para lançar um ataque. A fim de evitar isso, eles tiveram que tomar a iniciativa e dar o primeiro passo. A Aizen enumerou as coisas que ele tinha que fazer depois de conhecer os anões. Primeiro, verificar a presença ou ausência de jogadores. Segundo, investigar as runas e suas origens. E terceiro, obter informações e amostras de sua metalúrgia e minérios. A Aizen entrou em contato com a Charatea em primeiro lugar. Ele lançou mensagem. Ao entrar em contato com a Charatea, ele disse que iria confiar uma tarefa importante para ela. Ele disse que ela deve lhe acompanhar em suas viagens e garantir a sua segurança. Em resposta, ela falou que cumprirá essa tarefa. Ele falou que depois explicaria o plano para ela quando chegar a hora. Logo em seguida, ele enviou uma mensagem para Mari. E falou para ele tomar o lugar de Charatea como o protetor da grande tuba de Nazareque. E finalmente, ele enviou uma mensagem para Aura. E falou que gostaria que ela o acompanhasse até o reino anão. Chegando à sala de Aizen, Aura perguntou sobre a destruição do reino anão. Em resposta, Aizen falou que estava levando a Charatea junto para cumprir um requisito de poder de combate. E não há outra razão para isso. O uso mais eficaz para a Charatea é esgotar os recursos do inimigo. Então, ela tem que ser descartada como uma flecha. Uma vez que ela é implementada, ela tem que deixar de perder o controle nas linhas inimigas. Ao contrário de como eles eram antes, os NPCs agora tem mentes com capacidade de raciocínio independentemente. O mesmo se aplica à Charatea. A Charatea do futuro será diferente da Charatea de hoje. Fazê-la fazer as mesmas coisas diferentes em vez de repetir as mesmas tarefas, pode ajudá-la a crescer. Claro que ela pode falhar, embora ele não deseja isso. Ainda assim, mesmo se ela fizer asneira, tudo que eles precisam fazer é deixar alguém ao seu lado. É para tapar os buracos. É precisamente por isso que ele chamou Aura. Aura tinha um relacionamento melhor com Charatea do que a Mari. Aizen havia selecionado ela, porque ela poderia manter a Charatea na linha, o que a Aura estava de acordo. Logo depois, a Charatea chegou. O Aizen então começou a explicar as coisas para ela. Aizen apressadamente explicou os objetivos dessa operação para Charatea e seus planos para forjar relações de amizade com o reino anão. Um olhar perplexo apareceu no rosto de Charatea, depois que ela ouviu tudo. Ele falou que a Aura estará no comando e que ela obedecerá a ela. Aizen então falou que ia entrar em contato com Coquitos, enquanto espera que todos se reúnam lá. Depois que todo mundo estiver montado, elas duas vão viajar para a aldeia dos Lizardomens, através do portal de Charatea. Depois disso, eles vão se dirigir para o norte, para encontrar o reino anão. Aizen então viajou para a aldeia dos Lizardomens, através de um portal. Ele estava escotado por cinco ranzões para sua proteção. Aizen foi falar com Seberon. Ele deseja visitar o reino anão, assim ele gostaria de contratá-lo como o seu guia. Zeberon então perguntou qual eram as intenções de Aizen ao viajar para o reino anão. A atenção encheu o ar em meio ao silêncio temível, que foi quebrado pelos sonhos ameaçadores de Coquitos. Quando ele de repente percebeu que Coquitos estava prestes a fazer um movimento, Aizen entrou em cena para bloqueá-lo. Aizen continuou respondendo a Seberon. Ele não tinha nenhuma intenção de prejudicar os anões. Ele iria em pessoa porque ele gostaria de formar um relacionamento amigável com eles. Desde que Seberon parecia que não ia continuar a falar, Aizen falou em seguida. Ele não vai destruir a aldeia, mesmo se ele o traia. Afinal, não seria uma revolta organizada. E sua reação é bastante compreensível, dada a sua personalidade e história. Eles são seus velhos amigos. Aizen então repetiu de novo que ele não vai destruir o reino anão sem motivos. Que ele pode confiar essa tarefa a ele. Em seguida, Zerbro respondeu a Aizen que ele ia levá-lo para aquela cidade subterrânea dos anões, onde uma vez brevemente residiu. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o seu like. E é isso, pessoal. E até o próximo vídeo aqui no canal.